Por que você tem que buscar conhecimento técnico de qualidade? Porque o mercado toda hora tem novas tecnologias. Por exemplo, você tá vendo atrás de mim aqui várias ferramentas. Corta pra trás do Danilo, dá uma olhada. Várias ferramentas. E olha aqui pro meio, dá uma olhada aqui pro meio. Fluido refrigerante R410A, beleza? O mercado tá migrando pro fluido refrigerante R32. Ou seja, o mercado tem novas tecnologias, o mercado tem novas tendências e a toda hora uma novidade chega. O sucesso do passado não representa o sucesso do futuro. É importante você entender isso. Existe, acredite se quiser, existe muita gente agora no mercado achando que pelo fato de já ter um amplo conhecimento técnico vai ter uma fila de clientes querendo fechar com ele. O fato que isso não é verdade. O fato que o cliente gosta de saber que você tem um conhecimento técnico, mas principalmente o cliente gosta de saber o que você vai fazer com esse conhecimento técnico que vai ajudar ele, cliente. Por exemplo, a tecnologia inverter tá matando a tecnologia convencional. O multisplit, o VRF, tá substituindo, não. Mas tá crescendo cada vez mais. Tá cada vez mais comum ver obras, grandes obras saindo com máquinas VRF, mini VRF, multisplit, ok? Então, buscar conhecimento técnico de qualidade, um conhecimento técnico comprobatório, aquilo que você vai ter um diploma de verdade, não fazer isso pode ser um erro. E fazer isso é muito importante. Não que o teu cliente vai pagar pelo teu diploma, mas ter um diploma abrirá portas que não seriam abertas sem um diploma. Você quer estar pessoalmente comigo no próximo Congresso Nacional de Climatização? Se eu ouvi um sim, escreve aqui embaixo nos comentários Congresso, que eu vou te mandar todos os detalhes pra você pegar o seu ingresso.